E o primeiro, que é a Fátima. Então vamos conceder, que eu vou fazer a síntese, para colocar para a Vossa Excelência. Vamos conceder uma parte aqui à nobre deputada Fátima. Nobre deputada Fátima, uma parte. Sr. Presidente e nobres colegas, acho que esse momento aqui para mim tem sido um dos mais difíceis durante esses anos que estou aqui na casa. Cheguei aqui em 1991 e aprendi que a gente não pode ser omissa. Costumo dizer que posso errar por excesso, mas não por omissão. E eu gostaria então de falar um pouco, acho que aqui todos nós sabemos que ninguém é a favor do aborto, nem uma mulher é a favor do aborto, mas nós estamos falando aqui de leis, leis que nós devemos fazer para o nosso país. E essas leis, com certeza, nós, enquanto parlamentares, representantes aqui de uma sociedade, elas buscam sempre dar dignidade à vida humana. E é nesse sentido que eu gostaria então de falar aqui um pouquinho, já que o meu colega Darcy do Perontes falou vários momentos de um, de vários depoimentos, deputada. E quando Vossa Excelência falava de depoimentos, eu me sinto no direito então de dar um depoimento. Um depoimento que por muitos anos deu aqui no meu peito, no meu coração e que eu fiquei presa. Mas, depois de muito trabalho, de terapia, de buscar a Deus, eu posso falar normalmente. Então eu não posso deixar num momento desse, que se discute quando começa a concepção e que nós vamos votar leis para o nosso país, que eu ficar calada. Esta mulher que hoje está aqui no Congresso Nacional, no quarto mandato, nasceu dentro de uma penitenciária, de uma mulher que estava pagando pena ali por ter cometido um crime passional. Já tinha cinco filhas, uma estava com ela na penitenciária. E ali ela foi abusada. E esta mulher que está aqui hoje nasceu. E não sabe quem é seu pai. Pode ser um dos três. Nós superamos tudo. A discriminação de estar no dia a dia, de ser apontada. Nós esperamos. Ela chegou a pensar sim no aborto. Porque não se via saída. Como é que uma mulher que estava encarcerada, com uma ali dentro da penitenciária e outra, poderia continuar com esta gravidez. Ela não teve como fazer. Pediu perdão para mim. Depois que eu já estava adulta, ela pediu perdão. E hoje eu estou aqui podendo dizer, a vida começa na hora da concepção sim. Porque se há muito tempo atrás, ela tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Então o que eu posso dizer, é que a gente tem que pensar. Pode dizer, mas foi o seu caso. Mas quantos outros? Dá-se um jeito. Consegue-se sobreviver. Consegue-se. Não é fácil, mas é possível. É possível sim. Só eu sei a dor. Eu aprendi isso no dia a dia, de ver aquela mulher lutando, que tirava força de onde não tinha, como uma mãe sabe. Porque nós mães sabemos. Deputada Rita Camata, eu vi o seu choro. Eu já estive também, em alguns momentos, nesta comissão, defendendo, dizendo que toda mulher tem direito, que a vida não começa na concepção. Mas eu precisava ser curada, ser trabalhada, porque eu estava com trauma, eu não conseguia falar disso. Hoje eu posso. Hoje eu digo. Nós temos que refletir, temos que pensar. Esta lei aqui, ela não vai mudar. A deputada que fez o seu relatório, ela disse aqui. Está aqui. Eu estou tão nervosa que eu não... Está aqui. O artigo 13, entendemos que seu capítulo deve ser reformulado para estar em consonância com o artigo 128 do Código Penal. Então, eu acho que nós, enquanto representantes do povo brasileiro, temos que pensar que direito nós, mulheres, temos que tirar uma vida. Que direito nós temos? Como é que é feita essa vida? Está ali. Se não tiver um nascituro, não se tem depois. Nós aqui, como seres humanos, que estamos aqui, presentes, para trabalhar pela vida. Todos os dias, essa casa recebe milhares de pessoas do Brasil todo buscando seus direitos, sempre para melhorar a sua vida. Como é que nós queremos tirar essa vida ali? No seu início, nós não podemos permitir isso. Eu queria, então, dizer, presidente, nobres colegas, Então, eu vou ter uma coisa mais importante. Então, eu vou ter um nascimento para os outros. Então, eu vou ter um nascimento para o mundo.